Olá amigos, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje é um dia especial. Saiu o novo Reaper versão 6 e hoje queria-vos falar de algumas das novas funcionalidades. Como podem ver, podem aceder aqui ao Reaper entrar para fazer download, a versão saiu a 3 de dezembro vão escolher a vossa plataforma e como sempre, na parte de baixo têm as várias alterações que foram feitas para esta nova versão. Tenham atenção, quem comprou o Reaper na versão 4 teve a sua licença até à versão 5.99 ou seja, fizeram a 4 toda e a 5 toda. Se compararem a versão 6 vão ter até a 7.99 são duas versões, ok? Com um preço simbólico de 60 euros ou 200 euros. É a vossa escolha. É perguntado várias vezes qual é a diferença entre uma versão e a outra são exatamente a mesma versão cabe a cada um decidir se acha que o volume de negócios justifica a compra da versão mais cara, ok? Dentro do Reaper O Reaper, por defeito, vem com um novo interface gráfico que eu alterei aqui para ficar mais semelhante àquilo que já estou mais habituado mas, como sempre, se vierem a opções, a theme o default que vem é este novo aspecto, ok? Como podem ver para quem ainda não conhece muito bem o Reaper não vai estranhar mas para quem conhece há várias coisas que foram alteradas sendo que uma delas é o aspecto gráfico e a localização possível de algumas coisas mas vamos ver uma a uma, não é? sobre o Reaper se vierem a help sobre tem sempre aqui deste lado o changelog o changelog é para cada versão que sai vai-vos aparecer uma listagem de todas as alterações que foram feitas para a versão e como podem ver foram bastantes não vamos conseguir falar de todas quero-vos falar apenas de algumas que acho interessantes, ok? Então, voltando aqui ao theme normal vamos fazer e já vamos falar desta nova função que é o theme adjuster ok? Temos aqui da versão 5 passa automaticamente para essa versão para a versão visual primeira opção enable live effects multiprocessing default ok então o que é isto? Se formos às opções preferências na secção de áudio vamos ter aqui a parte do buffering ok? Nesta parte é onde se faz a configuração e nesta nova versão aconselho a deixarem os settings para quem não percebe muito desta parte estes settings que vêm por defeito são ótimos para a maioria das funcionalidades que lhes vão dar mas temos aqui já por defeito ativo várias coisas que nas versões anteriores não vinham nesta secção é a forma como o Reaper gera a utilização do processador para os efeitos para pistas que estejam preparadas para gravar pistas que estejam com o input monitor mas deixem por defeito estas opções que vêm por defeito já de raiz não é? Na segunda opção enable track recording monitor on ok nas versões anteriores do Reaper quando criavam uma track nova este speakerzinho pequenininho que aqui estava tinham que carregar para ter input monitor o que é o input monitor é quando fazem rack a uma pista vamos meter aqui por exemplo o meu micro e quando faziam rack tinham a entrada do sinal mas não ouviam agora por defeito o Reaper já vem com o input monitor ligado ok passando à terceira opção que é volume envelope to fader scaling ok portanto o fader é este e este fader tem uma escala não é? essa escala deverá ser logarítmica porque assim é a forma mais correta de se trabalhar som não é? para aceder às automatizações normalmente como vimos num vídeo anterior conseguimos carregar aqui em trim e vamos ter a automatização de várias coisas relacionadas com essa track nomeadamente volume a tecla de atalho mais rápida é V ok? como podem ver nas versões anteriores quando mexiam aqui os valores que eram apresentados eram valores numéricos que não representavam bem a escala do fader neste momento se eu carregar controle e fizer aqui uma automatização estes valores vão estar associados ao valor do fader ok? neste momento se eu puser play vocês não conseguem ver o fader a mexer porque tem que vir aqui e fazer read ele por defeito vem em trim read ele está a ler internamente está a ler aquelas alterações mas se quiserem que vos mostre automaticamente isto passa a read e já vão ter uma representação visual destas alterações de automatização ok? outra opção vamos aqui dynamic split foi uma coisa que ainda não foi falada aqui no meu canal mas o dynamic split é se eu fizer import por exemplo de uma inserir um media item e vou pôr aqui um qualquer coisa carreguei ok? vou fazer S para dar split para termos um bocadinho mais pequeno e automaticamente temos aqui um novo media item e se eu puser a tocar agora sim vão conseguir perceber que esta automatização está a funcionar e agora ok? já conseguem ver a alteração que é feita conseguem ver através dos pontos que logaritmicamente já vai corresponder aos valores do fader ok? estávamos aqui na secção do dynamic split temos aqui várias opções o dynamic split pode ser acedido carregam no item e eu explico muito rapidamente o que é o dynamic split é uma separação de desta onda em várias partes e o Reaper tem um algoritmo para detectar os transientes ou seja os primeiros pontos de cada uma dessas do media item a tecla de detalhe é carregar em cima e carregar D e vai-vos aparecer este menu mas isso também pode ser acedido do menu do item e se forem a item processamento do item vão ter várias opções uma delas é dynamic split ok? vai-vos aparecer esta janela e esta janela vai-vos criar vários pontos no media item para serem cortados não vamos falar diretamente sobre estas opções mas o que foi alterado na versão 6 do Reaper é o algoritmo para detectar e é esta opção de gravar presets ok? a outra terceira opção que diz aqui é manter estes valores portanto se eu voltar aqui a mexer e abrir de novo os valores que eu mexi vão-se manter para cada vez que eu abro o dynamic split ok? e para ver o que é que isto faz fazemos por exemplo split selected items e fazemos split ele cria itens independentes portanto isto para editar alguns instrumentos baterias e etc é uma ferramenta muito útil no Reaper depois temos aqui uma das principais e mais inovadoras features do Reaper é quando adicionamos efeitos vamos adicionar por exemplo vamos adicionar um ReEQ um XCOMP e um surround ok? como podem ver aqui no changelog temos aqui permite que estes plugins sejam visíveis no TCP ou no MCP até à data os plugins eram visíveis apenas desta forma aqui na track sabem que tem efeitos e se passarem com o rato por cima vai-vos aparecer a lista numa janelinha que aparece e aqui aparece o nome das distâncias neste momento o que podem fazer é ou dentro da janela dos efeitos ou aqui na mesa podem carregar por exemplo eu quero ter uma representação visual deste plugin no meu TCP ok? apareceu ali e se eu fizesse trecho à janela automaticamente vai-me aparecer isto permite que eu não tenha a janela dos efeitos aberta e possa mexer aqui automaticamente eu já apanhei aqui um pequeno bug que já fiz report dele que é quando tem o EQ aberto a tecla Shift Control e Alt fazem várias coisas a tecla do Alt mantém a mesma amplitude mas conseguem varrer a frequência a tecla do Control conseguem manter a mesma frequência mas mudar a amplitude do equalizador o scroll a tecla do scroll apenas passando por cima vai-vos aumentar ou diminuir a largura dessa banda o que não acontece ainda no plugin que não está visível ou na TCP ou na MCP ok? portanto apesar de ser uma versão nova obviamente que vai haver sempre alguma coisa para mudar e para alterar mas neste momento conseguimos perceber que temos esta possibilidade de ver este plugin aqui podemos fazer o portão direito ou aqui ok? automaticamente ele sai daqui para ir para ali poderá ser uma opção para o futuro ter o controle nos dois sítios para quem tem por exemplo a mesa no outro monitor pode dar muito jeito de ter esse processo aqui ou não vamos ver por exemplo o surround pode dar muito jeito a muita gente vamos ver na MCP ok? temos ali MCP pode parecer um pouco pequeno mas de qualquer das formas podemos sempre vir a opções de layout da Mixer e termos a vista maior mais pequena vamos experimentar meter aqui na Mixer Panel Large Sidebar ok? e aparecem-vos as pistas todas já com outro formato e o plugin mantém-se ali é encontrar um layout que vos dê mais jeito ok? para mim normalmente o standard é mais do que suficiente tá bom? temos aqui e para terminar para não fazermos um vídeo tão longo temos aqui mais duas opções que é adicionaram nas preferências a opção de fazer apresentar a lista de plugins à direita e esta adicionar e remover efeitos passar também para cima é uma opção pode não ser uma opção assim extraordinária mas para aceder a essa opção vão a preferências ok? options preferences e podem ou então tecla de control P vão à zona que diz plugins e vai-vos aparecer aqui dois novas opções que é a lista à direita e passa para a direita e o adicionar remover pode ser posto em cima ok? para ficar tudo mais arrumadinho para quem gostar uma outra função completamente nova que vamos falar mais tarde porque obviamente é uma função importante é para além da arrumação que eles deram ao sítio das coisas com separadores temos aqui uma nova opção que é o track wiring ok? o track wiring vai ser provavelmente daquelas coisas que vai dar muito jeito a quem faz sound design etc tudo o que acontece aqui é possível já na forma antiga de fazer aqui nesta matriz que já tínhamos falado num vídeo anterior o wiring é uma forma visual diferente de conectar pistas umas às outras fazer envios endereçamentos toda a parte de ruteamento pode ser possível ativar desativar as pistas do 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 master do buzz fazer envios de uma track para outra agarrando em cabinhos ok? e aqui é a parte que poderá eventualmente ter que ser mais explorada porque vão ter que saber é que pins é que representam ou seja a pista 2 está a entrar para a pista 1 no 1 e 2 ok? se formos ver ok? automaticamente da forma mais antiga que todos nós estamos habituados é que automaticamente a pista 2 foi para para a pista 1 e entrou pelo input 1 e 2 ok? vamos falar disto tudo um bocadinho mais tarde por hoje quero manter o vídeo um bocado mais curto apresentamos algumas das novas funcionalidades do Reaper e queria agradecer mais uma vez aos comentários no canal pessoalmente tem sido muito positivos para continuar a fazer estes vídeos para vocês ok? like subscribe sininho ok? obrigado pessoal até à próxima no canal